Nós temos horário de saída e de chegada. Na saída você tem que sair no horário certo e no ponto de retorno você tem que chegar no horário certo. Senão, é onde que sobrecarga a multa. Quanto que é essa multa? Ela varia muito de R$ 115,00 para mais. O desabafo é de um motorista do transporte público de Uberlândia que se vê pressionado a cumprir as determinações da empresa. Ele diz que os problemas começaram depois que os cobradores foram demitidos. Com a saída do cobrador ficou a mesma coisa. Não teve alteração de horário para nós. Ou seja, eles tiraram do intervalo nosso para jogar no horário para não mexer no horário da linha. Isso tem estressado os motoristas? Vários motoristas já sofreram infarto, já teve afastamento. Hoje o índice de afastamento do motorista aumentou praticamente 50% do que era antes com o cobrador. E os usuários perceberam a irritação dos motoristas. Porque eles sozinhos, para receber o arquipo, tudo que vai entrando, deixa eles muito estressados. Principalmente o do Pacaembu. Depois ele tem que correr para tirar o atraso? É, para tirar o atraso. O contador não põe culpa nisso, não. A nossa equipe fez um flagrante de um motorista de ônibus. Na pista da João Naves de Ávila, a velocidade permitida é de 60 km por hora. O ônibus ao lado acelera. A velocidade vai subindo e passa dos 63 km. Nossa equipe fica e o ônibus vai embora. Mas ele tem que cumprir o horário dele, né? Às vezes tem que tirar um pouquinho de frente. Tem que tirar. Às vezes até para ele ir no banheiro, né? As reclamações chegaram aos Ministérios Públicos Federal e Estadual, que iniciaram uma investigação. Agora, eles entraram com uma ação civil pública para que a Justiça obrigue a União e o CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, a publicar em dois meses uma resolução que limita a velocidade máxima em 50 km por hora para os veículos do transporte público municipal. Eles também querem obrigar o município de Uberlândia a inserir nos contratos, nas concessionárias do transporte público, a determinação da velocidade. Tudo será medido pelo tacógrafo, um equipamento como este que mede a velocidade e a distância percorrida pelo veículo. Tudo fica registrado nestas guias. Esta empresa de Uberlândia, credenciada pelo Inmetro, é responsável por verificar o sistema dos ônibus a cada dois anos. Nós fazemos para as três empresas de Uberlândia, todas elas estão em dia. Pega o disco, dá uma olhada no final do dia e vai estar a marcação do disco. Se ele excedeu essa velocidade, vai estar registrado lá. Os promotores querem ainda que as empresas sejam obrigadas a instalar limitadores de velocidade nos ônibus. Para fazer o pedido à justiça, eles pediram um estudo ao Laboratório de Dinâmica da Faculdade de Engenharia Mecânica da UFU. Os técnicos constataram que 50 km por hora é a velocidade máxima adequada e segura para o transporte público e também para os passageiros que fazem a travessia das ruas e avenidas. Eles verificaram que um atropelamento de um ônibus a uma pessoa, se esse veículo estiver a 60 km por hora, essa pessoa tem somente 10% de chance de sobreviver. Já se a velocidade for 50 km por hora, as chances aumentam para quase 40%. Na mesma ação, os representantes do Ministério Público afirmam que a falta dos cobradores nos ônibus prejudica a qualidade do serviço e a segurança dos usuários, principalmente de pessoas com deficiência, idosos e crianças, porque o motorista não tem capacidade de ao mesmo tempo dirigir e auxiliar as pessoas dentro dos veículos. Eu fui cobrador de ônibus, deparei de sair dessa situação, é muito difícil para o motorista fazer essa função. Tem que receber as passagens, aí atrapalha nós, aí fica esperando, fica uma fila gigante fora, aí tem hora que ele perde 5 minutos em um ponto, porque tem muita gente, porque ele está fazendo duas funções. Se a justiça aceitar o pedido, será um alívio para a categoria. Você tem que estar o tempo todo sobrecarregado de fazer o horário e ao mesmo tempo manter não ultrapassada a velocidade permitida. De qualquer forma, se você não conseguir cumprir um dos dois, a multa certamente vai sobrar para você.